Onde nós fomos expulsos da Suécia, da Eurocopa, não fomos permitidos a julgar. Aí começou a gente sofrer um problema de embargo total, econômico, esportivo, político, em qualquer sentido. Pet, deixa eu te falar, vamos começar a falar sobre o início da sua carreira. Na verdade, mais do que isso, aspectos culturais, porque você nasceu na antiga Iugoslávia. Ainda era Iugoslávia quando você nasceu, né? E aí você, depois houve a separação. Muito depois. Sim. Mas aí, como é que foi a separação? Já foi Sérvia, Croácia? O primeiro foi um país, depois... Várias separações aconteceram. Você mudou de nacionalidade algumas vezes. Antiga Iugoslávia, Nova Iugoslávia, Sérvia e Montenegro, depois a Sérvia. Então, várias separações. Pois é, cara. Como é que foi para você passar por tudo isso? Não sei se você morou nessa... Só na primeira divisão, que começou em 91, eu já estava na Iugoslávia morando. Aí, quando começou aquela primeira separação da antiga Iugoslávia, e aí em 91, eu já estava lá em 92, aí começou a gente sofrer uns problemas lá de embargo total econômico, esportivo, político, em qualquer sentido, né? Quase não. Três anos, mais ou menos. Para cima, para baixo, eu não sei exatamente. E aí, depois disso, quando abriu em 94, quase dentro, menos de três anos, foi esportivo. Porque em 94, em novembro, dezembro de 94, primeira excursão esportiva que nós fizemos, saímos aí com a seleção Iugoslávia para jogar contra o Brasil em Porto Alegre. Acho que foi em dezembro de 94. No final de novembro, comecinha de dezembro de 94. Isso foi a primeira vez, depois do embargo imposto, né? Mas senti muito, principalmente no momento mais importante da minha carreira. Sim. Em 92, quando começa esse embargo esportivo, e que eu sinto isso na própria pele, como vários outros meus colegas, o país inteiro. Mas eu, porque tivemos uma Eurocopa em 92, onde nós fomos expulsos das férias da Eurocopa, não fomos permitidos a jogar, fomos mandados embora. E no nosso lugar foi a Dinamarca, que era do nosso grupo das eliminatórias. das eliminatórias, foi lá, das férias, chegou na Suécia, na Eurocopa, com as mulheres, famílias e todos, sem treinamento, sem nada. Na véspera do começo da Eurocopa, tem, sei lá, cinco dias, uma semana. Sei, sei. Não lembro exatamente, mas bem na véspera, porque a gente já estava lá e foi mandado embora. Caramba. E, assim, naquela alegria, sem obrigação nenhuma, conquista a Eurocopa em 92. E nós que fomos maiores favoritos daquela Eurocopa, porque a gente passou das eliminatórias invicto. E aí, esse é o primeiro impacto. E depois, você não tem jogos internacionais, durante dois anos e meio, até que, finalmente, nesse jogo, primeiro, a excursão, vimos para cá, contra o Brasil, tomamos de dois, gol de viola e do branco. Fomos para a Argentina, perdamos um a zero da Argentina. E essa foi a retorna. E depois, acontece em Nova Iluslávia, depois outras mudanças, em 2006, também acontece. Em 99, teve esse problema lá também, de agressão no Kósovo. Sim. E aí, serve Montenegro, aí depois, em 2006, é a última que ficou só serve. Curso do Peter, né? O YouTube sem aparecer, para quem quer ganhar dinheiro com o YouTube, até quem sabe ficar rico. Então, aqui embaixo tem o link, é só clicar, chama-se YouTube sem aparecer, você pode fazer o curso para ganhar dinheiro no YouTube, aparecendo ou não, tá? Canais de corte sempre, a galera não aparece, então, por isso que a gente bota esse curso aqui. Também tem a Cyberclass, que é uma coletânea de cursos do Peter, também o link está aqui embaixo, para vocês clicarem e, enfim, aprender a ganhar dinheiro com a internet, não necessariamente com o YouTube. Está rolando a Semana do Consumidor lá na Amazon, então, vocês podem clicar aqui embaixo, tem vários produtos, a gente está sempre mudando, então, tem Alexa, tem a Kodot, tem, enfim, vários produtos dentro da Amazon para vocês, é só clicar, escolher um dos links. E, através desses links, vocês podem acessar outros produtos, entendeu? Então, é só clicar aqui embaixo e é isso.